Barba Negra é um livro negro impossível de se ler, mesmo seus objetivos reais são obscuros, a única coisa que sabemos é que ele é um homem que nunca dorme e que de alguma forma tem como lema os sonhos dos homens que nunca tem fim, prever seus movimentos é como encarar o escuro, mas quando olhamos ao seu redor, configurações, nomes e movimentos podem nos dizer o que Barba Negra vai fazer, seu próximo movimento, Barba Negra está vindo, quer saber para onde? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo sobre Barba Negra e seu próximo movimento, um personagem muito difícil de se ler, mas One Piece é mágico em colocar diversos detalhes que são facilmente esquecidos, isso não é culpa do leitor, são tantas informações que é impossível você conectar tudo, e refazendo um vídeo sobre Eustace Capitão Kid e configurações que Echirura vai deixando para talvez lhe dar um power up, eu decidi fazer isso com outro personagem, olhando um pouquinho para Barba Negra, para saber qual o seu próximo movimento, Barba Negra está vindo e é bem possível que ele apareça assim em One, ou pelo menos os seus piratas deem as caras. Então assiste até o final porque esse vídeo está bem legal e eu tenho certeza que você já vai sair aqui teorizando aonde o Barba Negra vai aparecer. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrever, tomar um galáctico, dispara o like, e agora com vocês o próximo movimento de Barba Negra. Então vamos lá galera, como eu disse, eu fiz um vídeo sobre configurações que são colocadas pelo criador de Orpice, Echiru Oda, que parecem indicar serem de grande importância narrativa. Oda é um mestre em um artifício literário chamado Arma de Tchekov, onde tudo que é mostrado na trama de alguma forma vai ser utilizado, ou seja, nada é colocado por acaso ou para preencher um cenário. E nas buscas por mais dicas facilmente esquecidas, você pode talvez adivinhar os próximos movimentos de alguns personagens. Um exemplo bem legal são as fábricas de armas espalhadas pelo país de Wano, a espada enorme em Onigashima. Quando você pensa em todo esse metal e liga a Capitão Kid e seus poderes magnéticos, é impossível não imaginar o que ele pode fazer com sua Akuma no Mi. Então eu comecei a reler alguns capítulos e ligar alguns pontos, onde acabou surgindo um cenário para talvez o próximo movimento do Barba Negra. Configurações colocadas não por mero acaso. O capítulo 956 por si só implica fortemente que o próximo movimento, que o Barba Negra fizer a seguir está diretamente relacionado aos resultados da Reverie, no que se refere a ele indo pegar algo antes que a marinha colocasse as suas mãos. As opções são diversas, pode ser a mera mera no Mi de Sábio, pode ser recrutar os ex-chitibucais e até mesmo ir em direção a Arabasta, pegar o poleglife de Pluton ou o próprio navio lendário. Esse é o movimento atual, mas e depois? O ano é uma boa possibilidade. Real até demais para ser sincero. Ao mesmo ponto que Barba Negra também não se encaixa aqui em o ano, porque o arco dos samurais é sobre Kaido e Lin-Lin. Adicionar Big Mon já foi ambicioso por si só, mas confrontar três yoncos no mesmo arco é algo surreal. Mas bem, estamos falando do próximo movimento e não dos próximos duelos finais, ou mesmo confrontos. Se Barba Negra nos ensinou alguma coisa, é quando o público precisa de espaço para pegar fôlego, ele vem. Em Peudal estava de cabeça para baixo e quem entra em cena, Barba Negra. Marina Ford estava em fragmentos com a morte de Ace, Luffy ficando catatônico, Barba Branca separando-se da sua tripulação após quebrar toda a praça. E do nada, Barba Negra surge novamente. Quando o leitor fica sobrecarregado com tantas informações, é aí que o Barba Negra surge para impedir você de respirar novamente. Enquanto todos estão ocupados fazendo o que fazem, ele aparece, saqueia e o que resta é uma vitória até fácil para ele. Ele é incrivelmente estratégico e está um passo à frente de todos. Então eu não sou de duvidar que sim, Barba Negra de alguma forma, direta ou indiretamente, está vindo para o ano. Seja qual motivo for, poneglyphes, informações ou por alguma Akuma no Mi poderosa. Após roubar Pluton, Mera Mera no Mi ou mesmo conseguir um novo tripulante, Oda plantou as sementes para o Barba Negra sim aparecer no país do ano. Mesmo não sendo canônico, vale mencionar aqui a página do capítulo 1019, onde temos o Onde Está o Wally. É uma pequena sessão onde você pode ver o San Juan Wolf em um ano. E isso não quer dizer nada, porque você tem personagens como Gaimon nesta sessão também. Mas é impossível você não acabar vinculando a vinda dos piratas do Barba Negra para o ano. Outro ponto que teve bastante repercussão foi o jogo One Piece Pilot Warriors 4, onde o Barba Negra ataca Onigashima querendo a cabeça de Kaido e Big Mom. A história do jogo em si não é canônica, mas nada impede que a equipe do jogo teve acesso a informações do próprio Eiichiro Oda, assim como a equipe de animação também consegue. Oda pode ter simplesmente nomeado quem apareceria, e eles escreveram o roteiro a sua maneira. Mas as reais bandeiras negras, se pudermos chamar assim sobre a vinda dos piratas do Barba Negra, estão em Shiryu, Katarina Devon e Morian. E isto não é mera coincidência. Cada um desses personagens tem relação e conexão clara com o ano, o país dos samurais em algum nível. Pegamos Shiryu da chuva, um espadachim de elite com uma alcunha que soa assustadoramente semelhante a algumas das bainhas de Oden, que com o nojô da neve persistente, chuva noturna Kanjuru, raizou da névoa Shiryu da chuva. Além disso, há uma relação clara entre ele e King, pelo menos visualmente. Assim que aprendermos a história de fundo de Kaido, tenho quase que certeza que nos aventuraremos por Impeldau, porque sabemos que Kaido foi capturado várias vezes, e até mesmo experimentado. Eu já gosto de pensar um pouquinho na linha de que King pode ter sido um dos guardas responsáveis por cuidar de Kaido, mas lá em Punk Hazard, e ali um vínculo entre ambos pode ter nascido. King chama Kaido pelo honorífico San, o tratando como um igual. E o uniforme de King e Shiryu precisa de uma conexão explicada. Com Katarina Devon, podemos olhar também a sua alcunha, a caçadora da lua crescente. A lua crescente é o símbolo da família Kouzugi. Sua kumanomi é um aceno claríssimo para um personagem que encontramos em Ringo, dentro do país de Oano. Onimaru, a raposa que assume a forma do monge Gilkimaru. Devon é literalmente uma raposa de nove caudas, que pode se transformar e mudar de forma. É a personagem mais intrinsecamente ligada ao folclore do país de Oano. E claro, temos Geku Moria. Toda a sua história começou exatamente com Kaido e o país de Oano. O fato dele roubar Shusui e o corpo de Ryuma se tornou um ponto muito importante na trama para Zoro. E eu duvido seriamente que esta história acabe antes que Moria consiga encontrar Kaido mais uma vez. Lembre-se, Moria perdeu a maior parte da sua tripulação para Kaido, o que o transformou no personagem que é agora e porque Oda traria Moria de volta ao jogo. Oda é o mestre em contar histórias e já plantou sutilmente as sementes para que o Barba Negra chegasse em Oano como a entrada dos fundos. Porque o criador introduziria uma entrada secreta na terra de Oano se Apu seria o único personagem importante. ao utilizá-la. Big Mom, que é conhecida por toda a sua rede de informações, nem mesmo sabia dessa entrada secreta. Então, esse seria o artifício perfeito para trazer Barba Negra entrando furtivamente no país dos samurais. Todos os piratas que desejam se tornar rei dos piratas precisam vir para Oano pegar o role de poliglifes sem falar que Oano está esperando Joy Boy. Lembre-se que Barba Branca disse a Marshall de Titch que ele não era o D que o Roger estava esperando. Barba Negra é muito importante para a trama. Sengoku se perguntou por que Oano estava atraindo todos os grandes nomes do mar para lá. Então, é muito difícil para Barba Negra não se envolver especialmente com o role de poliglifes naquele lugar e Joy Boy sendo parte da trama atual. Agora, o artifício da trama que sempre me deixou em alerta e isso há muito tempo é Karibou. A partir do momento que Karibou soube sobre Shira Roche ser Poseidon e ele disse que queria contar alguém sobre isso para receber as suas boas graças um alerta acendeu. Todos presumimos que inicialmente poderia ser Kaidou porque Drake o capturou e o levou para sua ilha mas a pessoa real pode ser o próprio Barba Negra e isto faz muito sentido. Barba Negra aprenderá sobre Shira Roche com Karibou em uma tentativa dele passar para o lado dos piratas do Barba Negra e esta será uma configuração perfeita para que as batalhas pelas armas antigas se iniciem. O objetivo dos projetos de Pluton era literalmente criar um segundo navio caso o original precisasse ser parado. Barba Negra atacando a casa de Vivi e depois atacando a casa de Shira Roche é uma boa maneira de envolver as armas ancestrais no jogo e finalmente trazer Luffy voltando as suas atenções diretamente para Barba Negra por atacar os seus aliados. O próprio Barba Negra muito provavelmente pode não ir para o ano ele está atrás de algo que não quer que os fuzileiros navais tenham e isto por si só já torna o ano bastante improvável para ele aparecer mas eu posso vê-lo enviando subordinados que podem se misturar muito bem. Katarina Devon e Shiryu que podem ver o que acontece nas sombras intervir e uma situação que está ao seu favor fora que antes deu ano eles ainda podem ir em direção a Holy Cake para sequestrar Pudim que recebeu novamente destaque com Kaido atualmente perguntando sobre a tribo dos três olhos ler os poliglifes. ainda vamos ver a voz de todas as coisas sendo usada por alguém dessa raça e Pudim é o grande alvo do momento eu diria que uma equipe composta atualmente por Katarina Devon Shiryu e Moria vai aparecer em One. Shiryu e Devon tem frutas absurdamente fortes para infiltração e a fruta de Moria vai ser utilizada para alguma coisa maior ele está vindo talvez sem lutas mas com um choque apenas mais um momento para tirar o seu fôlego com Barba Negra um passo à frente de todos. E é isso galera se tornou minha nova mania agora tentar achar os pontos deixados por Eiichiro Oda o nome alcunha de Shiryu e Katarina Devon as suas frutas as configurações ligando tudo ao ano é simplesmente maravilhoso você começar a olhar esses pontos facilmente esquecidos em One tem diversos como a silhueta que ajudou as bainhas quem é o homem que Hitetsu está esperando o que é o poliglifo no castelo do Orochi tem tanta coisa que esquecemos quando teorizamos e tudo está ali por um motivo Barba Negra vai aparecer em One vai roubar a fruta de Kado vai roubar os poliglifes vai ter um duelo qual a sua opinião sobre isso? deixa aqui embaixo quero saber o que você pensa meus amigos muito obrigado por terem assistido até os próximos valeu por assistir fui Obrigado.